Eu vou mostrar como eu faço uma canoa de origami. O papel que eu vou usar é papel pra origami mesmo. Vou precisar de um retângulo. Pode ser feito com qualquer tipo de papel. Esse mede de 15 por 15. Eu vou cortar na metade, então eu vou utilizar apenas um retângulo de 7,5 por 15. Aqui está meu retângulo. Começo deixando ele assim, deitadinho. E aí dobro nesse sentido. Abro, de baixo até o centro. E de cima até o centro. Agora, vira assim. Essa pontinha eu vou juntar nessa linha aqui. E mais uma vez. Vou repetir nas outras três pontas. Agora, a gente vai virar. Vai abrir com cuidado pra não rasgar. E está prontinho. E está prontinho. Essa daqui eu fiz com um pedaço de folha de sulfite de 10,5 por 21. Essa outra com a folha de sulfite inteira. Espero que tenham gostado. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.